Oi, eu sou o Carlos Eduardo, aluno do Instituto Bateria Big Drummer, e eu já estudo aqui desde 2019, já faz um tempinho já. Aqui eu me desenvolvi muito bem, eu nunca pensei que eu ia chegar na real nesse nível, eu nunca me... E achei que realmente consegui tocar bateria, porque é um negócio que eu sonho desde criança, pra falar a verdade. E aí, Jorge Camargo, nosso professor, dono do Instituto, do lado da escola de bateria, ele ensinou a gente, me ensinou a tocar bateria, que era um dos meus grandes sonhos desde, tipo, pequenininho, sabe? E eu sou muito grato a isso, sabe? Ele é um grande professor, e ele sempre tenta ajudar de qualquer maneira que ele conseguir, ele sempre... Ele não tem limites, assim, sabe? Ele sempre faz o melhor dele pra você conseguir o seu potencial máximo, sabe? E isso é uma coisa que eu prezo muito nele, sabe? Eu realmente admiro muito isso nele. E... É, ele é um professor excelente, não sei se você disse isso. Ele tem todo o espaço e toda... Como que chama? Não sei. Estrutura, pra te ensinar a ser um bom baterista, sabe? Ele tem apostilas... Tudo, 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 sabe? Ele é realmente muito bom. Eu já sei que eu tô repetindo muito isso, eu posso dizer que ele se importa muito com o aluno. Muito mesmo. E... Ele é um professor muito especial, viu? Quem fizer aula com ele vai ter uma sorte gigantesca, porque... É uma experiência muito boa. É realmente uma experiência muito boa de aprendizado, e você realmente aprende, não fica só naquele negócio, sabe? Muitas vezes fica de... Tá, você aprendeu, mas não entra na sua cabeça, ou você... Sabe? Porque ele tem a paciência de, tipo, você... Progredindo, você se sente progredindo. E isso é uma coisa muito massa, pra falar a verdade. Porque eu sempre fiz algumas aulas, sabe? Não de bateria, mas de outros instrumentos. E... Eu nunca consegui ir pra frente. Eu, sério, fiz muitos instrumentos. E eu nunca consegui ir pra frente. E com o Jorge, a bateria, no caso, né? Foi diferente. E eu nunca consegui ir pra frente. E aí, eu nunca consegui ir pra frente. Música Obrigado.